Olá a todos bom dia boa tarde boa noite bem-vindos mais uma vez ao meu canal hoje quero apresentar uma receita deliciosa é um peixinho que é carapaus ou charrinhos como se diz eu vou a mostrar o que eu vou usar então para o molho vou usar a cebola a rodelinhas bem fininha um pouco de colorau um pouquinho de sal e pimenta vinagre e aqui tem alho e uma folhinha de louro aqui tem escarapaus já estão com um cadinho de sal salgado né um pouco e aqui tem a farinha que eu vou passar os carapaus que é a farinha de milho eu gosto muito passar por a farinha de milho há pessoas passam por a farinha de trigo muito bom eu passo por a farinha de milho eu vou mostrar qual é esta bom então vamos por aqui então a gente vamos começar a fazer primeiro por fritar os nossos carapaus eu agora vou meter os carapaus aqui tudo neste saquinho com a farinha para que eles possam ficar bem envolvidos na farinha vou ficar bem envolvidos na farinha vou fazer assim e vou devagarinho vou sacudir eles dentro deste saquinho tá limpinho e vou fazer assim que é para eles não recuperarem bem a farinha e vou ficar e vou fritar eles no azeite há pessoas que usam o óleo normal também é muito bom mas eu prefiro usar o azeite e é uma receita pequena não é muito grande então não tem muito né está a ficar bagunça mas isso é normal na cozinha quando está cozinhando e agora vou aqui tirar do saquinho vou tirá-los do saquinho já estão bem envolvidos na farinha como podem ver acho que possam assim consigo ver bem e depois vamos começá-los a fritar fritá-los e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e isso é cozinha limpando logo na e eu sei que vou 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 para luz e aqui um cadinho mais perto a gravar eu estar a fritar eu vou chegar um pouquinho mas para aqui assim que o azeite esteja quentinho eu vou começar a fritar os nossos carapaus e charrinhos em cada parte de um nome diferente e eu vou começar a fritar e eu vou começar a fritar vou deixar fritar e vou mostrar a vocês como eu vou fazer nós vamos virar os nossos carapaus vamos continuar fritando os primeiros já estão fritos agora estão na segunda parte, fritar o resto depois vamos começar com o molho agora os nossos carapaus já estão fritos, vou tirar eles aqui eu tenho uma frigideira aqui neste lado o que é que eu vou fazer para não ir os tocado da farinha então eu vou para aqui vou usar já está um bocadinho de azeite ali naquela vou usar o mesmo azeite que eu fritei os carapaus vou passar assim para um passador que é para não ir tirar o resto da farinha passar assim e aqui neste óleo eu então no azeite desculpa vou fazer um molho para os nossos carapaus então também tá fica quentinho que eu vou meter a nossa cebola há pessoas que gostam muito do óleo ou azeite há outras que gostam menos cada um ao seu gosto não é? meter a cebola vou meter o meu alhinho porque eu gosto muito alhinho também na minha comida dá um gosto muito bom cada um ao seu gosto eu não meti muito sal no peixe então eu vou meter um pouquinho de pimenta e de sal neste molho porque eu não costumo usar muito sal na minha comida e vou meter o meu colorado então vou deixar refogado tudo junto e meter um pouco do vinagre o vinagre é óleo é a escolha de cada pessoa também conforme goste agora deixo a cebola fritar bem espero que consigam ver bem eu vou virar mais para lá vou agora deixar aqui fritar e depois eu vou mostrar no prato né tá um cheirinho aqui tão bom e o peixinho também é muito saudável para quem gosta de peixe né então esta é a minha receita de hoje aqui tá os nossos carapauzinhos aos sorrazinhos de descabeche eu eu sirvo com uma saladinha de tomate e uma batatinha cozida mas cada um tem a sua maneira de servir e como comer hoje esta é a nossa receita simples saborosa eu agradeço mais uma vez por vocês assistirem ao meu canal desejo a todos um lindo bom dia e a vemos no próximo vídeo então beijinhos para todos e abraços e tchau até a próxima tchau